Não é segredo para ninguém que o governo Lula está tendo dificuldades para lidar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Um dos planos que surgiu para tentar resolver esse problema inclui entregar o Bolsa Família para o Centrão. Sobre o orçamento secreto, ele criou um vício, assim, para ser generosa com o Congresso Nacional, que é só trabalhar na base de execução de muita, muita grana pública. Já tem tempos aí que a gente está vendo que o Arthur Lira e o Centrão estão de olho no Ministério da Saúde, né? Inclusive estão fritando, usando o termo que se usa aí muito, a Anísia Trindade, atual ministra da Saúde que veio lá da Fiocruz e tudo mais. E, pelo menos até agora, o Lula não deu sinais de que vai ceder e que vai tirar a Anísia. Com base nisso, aliados estão pensando em entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, aquele ministério lá que cuida de outras coisas, do Bolsa Família. Eu vou mostrar aqui uma reportagem que saiu aqui no dia 25, no Valor, que conta aqui, ó, como o Bolsa Família pode entrar na articulação entre Planalto e Lira. Daí vai contar para a gente ali, ó, né, que com a ministra da Saúde, Inísia Trindade, blindada no cargo, emissários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sondaram o presidente da Câmara do Lira sobre a possibilidade de seu grupo político indicar um titular para o Ministério do Desenvolvimento Social. E daí o ponto principal, que controla o maior orçamento da Esplanada. Eu acho que essa última frasezinha, essa última sentença ali, é a chave para entender essa história, né? Que quando a gente fala do Ministério da Saúde, a gente está falando do segundo ministério com maior orçamento, né? São 190 bilhões. Quando a gente fala do Ministério do Desenvolvimento Social, estamos falando do maior orçamento, 273 bilhões. Agora, é importante destacar que, de acordo com a própria reportagem, isso está longe de ser confirmado. Então, olha ali, segundo fontes do Palácio Planalto, a ideia ainda está sendo trabalhada e tem complicadores. Que tipo de complicadores? Ainda não há um aval do Lula para que seja levada adiante. Além disso, o Wellington Dias, que é o atual ministro do Desenvolvimento Social, é aliado de primeira hora do Lula. E o Piauí, que é o estado dele, foi o estado que deu, proporcionalmente, mais votos para o Lula nas últimas eleições. E que até agora, daí só vai contar ali, que o jornal entrou em contato com ele, mas não recebeu ainda resposta do Wellington Dias. Mas aí eu fico pensando, porque, cara, você pensa... Sâmia, você pensar no Ministério da Saúde na mão do Centrão é terrível, mas não é como se pensar no Ministério do Desenvolvimento Social na mão do Centrão fazer muito melhor. O que você me diz disso? Nossa, que situação, né? Muita gente fala, nossa, mas o Centrão deve ter tão excelentes médicos, cientistas, porque que eles não queriam no Ministério da Saúde, né? Nada a ver com a pauta, nada a ver com a saúde brasileira. É grana, porque além de ter o segundo maior orçamento, as tais emendas parlamentares, 50% obrigatoriamente tem que ser na área da saúde. Então ali é um setor de execução de emenda. Ou seja, muito dinheiro, mas também muita chantagem, muito negócio com os demais parlamentares. Porque daí eles podem segurar, não executar. É que é isso que é uma das coisas que estão usando para fritar a Anísia, né? Dizendo, ah, ela não libera as emendas, ela não libera as emendas. Essa mulher acabou de assumir, nem está na época ainda de executar a emenda. Em tese, parlamentar que entrou agora, só pode indicar a emenda para o ano que vem. Então, assim, e está tudo andando no tempo que as coisas têm que ser. Mas eles sempre querem. Uma desculpa que é para poder abocanhar mais e ter mais acesso a recursos públicos. E a gente comentou um pouco sobre o orçamento secreto. Ele criou um vício, assim, para ser generosa com o Congresso Nacional, que é só trabalhar na base de execução de muita, muita grana pública. Não é mais só cargo que os caras querem, eles também querem cargos. Mas isso já não é mais o suficiente. Eles querem garantir a execução de emendas, até porque a eleição é ano que vem. E eles querem garantir os seus candidatos no ano que vem, a eleição dos seus prefeitos. Muitos deles são cabos eleitorais nos rincões do Brasil. E é com grana, né, chegando, levando grana, que eles conseguem se consolidar. Olha, é muito bom o nome da Anísia como ministra da Saúde, porque ela é um nome técnico e ela tem louros, assim. Ela esteve à frente da Fiocruz, enfrentando tudo e todos do governo passado no momento mais difícil da pandemia. A Fiocruz deu um show de competência e levantou o que é a ciência, né, a saúde pública brasileira. Essa mulher, ela é blindada, eu vi que ela é blindada pelo governo, né, como diz a matéria, mas ela é blindada de qualquer interesse mesquinho ou da política. Ela tá lá e tá fazendo muita coisa, tá entregando. Retomou o programa de vacinação, programa Mais Médicos, tá tentando zerar a feira dos exames. E olha, tá aqui falando uma deputada que é da base, mas não tô falando por ser da base. Tô falando porque eu tenho que depender. Quando é pra criticar, eu critico também. Critiquei o arcabouço fiscal? Critico o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que é esse outro que eles estão de olho, que tá dando dinheiro pra comunidade terapêutica, que é substituir, né, a rede de assistência social por igreja evangélica, fazendo trabalho social. Tem dinheiro público no governo do Lula indo pra isso. Quando é pra criticar, critico. Eu apresentei PDL, mas a Anísia, pelo amor de Deus, assim, é muita, muita sacanagem. Eles podem até não conseguir, né, a Anísia, porque felizmente o governo tá respondendo muito bem, ela tem muito apoio da sociedade também. Mas eles fazem isso pra negociar outras coisas também, entendeu? Pra chantagear a execução de emenda, pra abocanhar ainda mais o orçamento público, que pode ser a votação do próximo orçamento no final do ano que vem. E agora tem matérias importantes pro governo, né? Vai ter o segundo turno do acaboço fiscal, vai ter, vai ter o segundo turnão, né, voltando do Senado, vai ter o segundo turno pra Câmara, vai ter a reforma tributária, tudo já na próxima semana. E os caras só votam sob chantagem, né? Aliás, fazendo chantagem sobre o governo. Então é isso que tá em jogo. É uma pena que a política brasileira seja permeada por isso. E o presidente, capitão dessa tropa, é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O PP já foi, teve o Ministério da Saúde nos governos petistas passados, né? Eles querem retomar, e não por outro motivo. Mas é isso, é muita grana de emenda também, pra além do próprio orçamento fixo, né, que eles têm. E como você vê a perspectiva? Você acha que a Nise, ela vai conseguir se manter no cargo, apesar dessa fritura? Eu acho que vai, porque mesmo quando é por intenções obscuras, né, excusas, assim, coisa que não é bonito de ser dito, também você precisa sempre de um argumento, um álibi, uma desculpa pública pra retirar alguém. E eu não vejo, assim, é difícil encontrar uma desculpa, né, pra tirar a Nise, não tem por onde. Tem alguns requerimentos de convocação dela, em algumas comissões, eles estão questionando até doação que fez de não sei o que lá pra Cuba. Estão fazendo de tudo, sabe, pra falar, olha, esse grande estândalo, o Brasil doou remédio, que não usava mais pra Cuba, né, estão querendo criar qualquer coisa. Mas por enquanto não tem o contexto, e o governo tá segurando bem. Porque tem áreas que são muito sensíveis também, né, é uma coisa de recompor a imagem, inclusive mundialmente. É que nem as hidratações que fizeram do Ministério da Marina e da Sônia Guajajara, sabe, né, que remodificaram tudo, tiraram o poder de demarcação das terras indígenas, por exemplo, do Ministério dos Povos Originados. Desidrataram. Mas como é que tira dois nomes como elas, que são importantes pra imagem do Brasil no mundo, são importantes pra imagem do governo no mundo? Eu acredito que a Nise entra numa categoria semelhante. É uma resposta pública depois de anos de descaso com a saúde no Brasil, depois de anos de negacionismo. Então tem elementos que estão pra além do fisiologismo, sabe, que eu acho que mantém a Nise no cargo dela. Bom, essa é a minha expectativa, pelo menos. Eu posso estar tendo um excesso de otimismo, mas hoje esse é o cenário. Eu acho que eles vão encontrar outra saída. Também acho o Ministério do Desenvolvimento Social difícil, porque o Elton Dias é do núcleo duro ali do Lula, né, aquelas pessoas que estão ali no entorno dele mesmo. Difícil, mas sei lá. Aí tem que esperar os próximos capítulos, né.